Música Nesta baja continua a poupar com o Super Tradição. Por cada 25€ em compras, recebam um val de 5€ em combustível. Poupar é no Super Tradição. Hoje estamos aqui no Domingão, numa zona conhecida por milhares de pessoas. Dá uns anos esta parte e porque está a chegar a grande prova, a rainha do todo o terreno em Portugal. O que é que se pode esperar nesta edição 2023 da baja Porto Alegre? 500, que ainda já foi maratona 500, já foi tanta coisa, mas uma coisa é a prova rainha do todo o terreno. Bem, este ano temos para já uma fantástica lista de inscritos, tanto nos autos como nas motos, podes, bagues. E em termos de novidades de percurso, nós alterámos aqui ligeiramente um bocado o percurso. A partida, uma das partidas vai ser na zona do Crato. Aqui em Ponto de Sor, como é lógico, aqui em Ponto de Sor é sempre um sítio importantíssimo. As chegadas serão todas em Porto Alegre e depois temos a zona espetáculo. Aqui o Domingão é sempre aquele ponto alto, talvez das zonas tenham mais público. É uma zona espetacular, mas para além disso criámos uma série delas, deixa-me ver se eu não me esqueço nenhuma. Temos Gafte, temos uma zona espetáculo em Gafte, temos uma no Monta Pedra, temos uma em Tolosa, temos uma em Na Comenda, temos uma em Abrantes no Pego, temos aqui, claro, o Domingão, e temos fronteira e temos altera do chão. E claro, a chegada em Porto Alegre, que é sempre a zona espetáculo tradicional. E também vamos ter na sexta-feira a chegada também no Crato também. Já sabemos que Porto Alegre não vai ter pó à partida. Há alguma situação que o preocupe e que possa ainda condicionar de alguma forma o percurso em algum local? Para já não, vamos ver, eu acho que as ribeiras sobem naturalmente, como subiram no outro dia, mas também deixam. O problema será mais alguns estragos que possam existir no piso, esta chuva muito forte, de pancada, abre regos, abre buracos. Já estamos em permanência sempre a rodar na pista, detectamos esses problemas e corrigimos, e se houver alguma alteração comunicamos aos pilotos. Penso que em termos de alteração de percurso não vai haver grande coisa, e mais é avisar de um perigo ou outro, que é para a corrida ser em máxima segurança. O que é que é expectável também para o público? Até porque cada vez mais o público vem, o ACP tem tido uma preocupação extrema também com a criação das zonas de espetáculo para poder ter o público em zonas controladas, mas quando se fala em pessoas que já querem acampar e querem passar uns dias já no local, quais são as recomendações? Por exemplo, aqui no Domingão vamos ter uma zona própria só para acampar, não é? Uma zona para as pessoas acamparem, porque o problema muitas vezes é que de manhã, quando chegamos ao de madrugada, já estão as pessoas acampadas e já estão em sítios perigosos, isso é complicado, depois tirar as pessoas dos sítios é complicado. Então, em algumas zonas, principalmente aquelas que se prevê mais afluência, comenda, aqui o Domingão, temos zonas preparadas para as pessoas acamparem, onde vão ter bar, vão ter apoio também, algum apoio logístico, não é? Para passarem uma noite descansada e para terem casas de banho, por exemplo, também que é importantíssimo, que é para, pronto, para as pessoas estarem em segurança, depois quando acordarem, põem-se na pista, em sítios seguros e veem os seus ídolos, que são muitos este ano. E, por fim, e qual é a mensagem final, como de costume, é um convite que lhe faço sempre, para quem nos vai estar a ver, sobre esta baja? Acima de tudo é sempre a questão da segurança, não é? Porque, se um dia acontece alguma coisa, nós podemos perder a baja em termos de estatuto internacional. Esta prova é das provas internacionais deste campeonato, desta Taça do Mundo, que tem mais concorrentes, mas também é que tem mais espectadores. Isso criam-nos, às vezes, alguns problemas de segurança, mas o meu apelo é que sigam as instruções da Guarda Nacional Republicana, sigam as instruções dos Marshalls, coloquem-se em sítios seguros, o desporto automóvel é perigoso e, acima de tudo, que se divirtam também, passem um belíssimo dia a desfrutar da baja, a desfrutar do Alentejo, do Ribatejo, e que aplaudam e vibrem com os seus ídolos, que vão ser muitos que vão estar presentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.